Fala pessoal, mais uma vez, venho trazer outro vídeo pra vocês, outro conteúdo aí para o canal. Não esquece de se inscrever, não esquece também de dar aquele like, fortalece aí porque não vai custar nada. Beleza? Bom cara, então hoje eu vim trazer aí pra vocês aí um bate-papo mais. Eu queria falar sobre a internet, né, sobre a internet, sobre a tecnologia, né cara. Você vê aí que nos últimos anos a tecnologia tem se avançado de uma tal forma que tem nos ligado às outras pessoas. Você vê que hoje em dia você não precisa mais de, por exemplo, tem aplicativos usando a tecnologia que você não precisa mais ter crédito pra estar ligando, que nem o WhatsApp, o Message, você vai lá, não tem crédito, você liga pelo menos só ter internet. Então você vê que a tecnologia tem avançado muito e a tendência é essa, avançar cada vez mais. Enfim, nos nossos dias, assim, o que a internet vai acrescentar na nossa profissão, na nossa vida? Você vê que a informação é muito rápida, a informação tem sido muito rápida. Tanto você transmite informação, como você também absorve as informações. Então você vê que esses dias um amigo, um amigo não, conhecido, conhecido de internet, ele é barbeiro também, e ele vendeu uma máquina pra um rapaz e acabou não entregando, né, agiu de má fé ali, acabou não entregando a máquina pro rapaz. E ali ele jogou no grupo e tal, e os barbeiros, eles pegaram aquela informação e, mano, entraram na página do cara e, mano, acabaram com o cara, sabe, colocando lá, entrega seu ladrão, entrega o dinheiro do cara, sabe, falando aquelas palavras, xingando o cara, de tudo que é nome, meu. Então, você vê que a internet, ela tanto faz você, ela joga você pra cima, né, ela te promove, como também ela te derruba muito fácil. Você vê aí, tem alguns vídeos que foi muito rápido que saiu e, do nada, os caras estourou, ficou famoso, que nem aquele Ticolé, né, aquele, aquele, aquela música Ticolé, e também tem um Negunei e tal, você vê que esse Negunei em menos de 30 segundos ali, o menino ficou famoso, agora tá tendo, levando sustento pra família dele através de 30 segundos. Então, você vê que a internet, ela tanto te promove rápido, né, ela te promove, como também ela te, acaba com a tua vida se tu vacilar. Então, é importante, pessoal, esse bate-papo aqui é mais pra quê? Pra conscientizar você ao que você posta, conscientizar você às informações que você tá transmitindo, porque sempre vai ter alguém te observando. Ah, mas eu não tenho, eu só tenho 100 seguidores, mas sempre vai ter alguém te observando, tá? É, o que eu venho também aqui falar, é que sobre os trabalhos, por exemplo, você vê lá no Instagram, mano, tem uma técnica aí que, que é de, técnica não, que é chamado de marketing, né, os caras também tem que usar o marketing, porque a barbearia hoje em dia virou empresa, não é só mais cortar cabelo, não é só mais chegar na barbearia, abrir as portas e só cortar cabelo. Então, hoje em dia tá muito além disso, sabe? Hoje em dia você já vende um produto, então vale a pena você tirar foto do produto, colocar no Instagram. Eu tenho meu Instagram hoje em dia porque eu fiz um curso, e através desse curso, o palestrante ali, ele acabou falando sobre a importância da internet, a importância da gente divulgar o nosso trabalho. Então, você que não tem Instagram, ah, eu tenho Instagram, mas você usa pro pessoal, então faz outro Instagram só pra o, 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 o teu uso profissional. Pra quando alguém, é, é, por exemplo, eu, alguém fala assim, ah, o Cicinho do Corte, ele vai lá no Instagram e vai ver todos os meus, todos os meus trabalhos do, 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 no Instagram. Então, eles vai lá e vai, eu quero ver o trabalho do Cicinho do Corte, então ele vai lá. O Facebook não, eu já uso pra, ó, a minha, minha vida social, né? Minhas fotos, festas, essas coisas, também acrescentando o meu trabalho. Então, eu uso o Facebook pra isso, e o meu Instagram é só pra o meu trabalho. Por exemplo, é, vlog, sabe? Faço um videozinho aqui e coloco lá. Então, é importante vocês terem isso. Façam o Instagram pra vocês, tá? Postem coisas que venham beneficiar as pessoas, pra trazer pessoas para o seu Instagram, tá? Não postem coisas que, é, por exemplo, falando de política, ah, criticando, é, 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 criticando o Bolsonaro, criticando o Lula, criticando o fulano. Não posta isso, tá? Porque não vai ser legal para o seu benefício da sua, da sua rede, da sua rede social, tá bom? Porque o objetivo é trazer pessoas para conhecer o seu trabalho, tá? É, enfim. Você vê aí, os caras colocam foto, sabe? Aquele, aquele perfil, aquele, aquele, aquele corte alinhadinho, perfil certinho. Aí você vê, o seu cliente, já sei, aconteceu isso com você. O seu cliente vem, traz uma foto, você vê, caramba, que foto bagaça, que foto linda, meu, o corte perfeito. Mas a realidade não é essa, cara. Ali tem um pigmento, ali tem uma maquiagem. Então você vê, as pessoas, elas consomem a informação da forma em que as pessoas dão a informação pra ela. Logicamente que a gente sabe que não é aquilo. Então, você já olha pro cabelo do cara, ó, cara, não dá não, cara. Isso é totalmente diferente do seu cabelo. Não tem nada a ver o seu cabelo com o cabelo do rapaz. Mas, outra coisa, você tem que explicar que ali é apenas uma foto, tem um Photoshop, tem um trabalho ali em cima. Então, é muito importante, vale a pena vocês também trabalhar em cima da foto de vocês. Não sair postando qualquer foto, tá? Ah, mas eu sou fotógrafo, não, não sou fotógrafo, tá? Mas eu tento melhorar cada dia mais das minhas fotos, tá? Então é importante você colocar boas fotos, com boas iluminações, tá? Pra que venha mostrar o seu trabalho, mostrar o ângulo do seu trabalho, beleza? E assim também são os vídeos, né? Eu também não sou especialista nos vídeos, tem muita coisa que eu tenho que arrumar ainda. Mas assim a gente vai pegando mais experiência e a gente vai trabalhando, tá? Então esse foi mais um bate-papo aqui com vocês. Essa dica, né? Talvez seja uma dica pra você. E dá essa força, se inscreve no canal, beleza? E dá aquele like, em breve temos mais conteúdo. Abraço, até mais.